Fala galera, beleza? Hacker Gamer aqui e Gamer 2 Bom galera, a gente tá trazendo aqui a gameplay do Agarion Eu já trouxe pro canal né, mas agora a gente vai jogar junto, beleza? Opa, escrevi aqui Hacker Gamer Eu vou começar jogando, como é que vai ser? Quem conseguir marcar mais pontuação vai ganhar, mas tipo, não vai somar a sua pontuação e ir conseguindo Tipo, é mais ou menos que record, beleza? Então eu vou começar aqui, Play as Quest Comecemos aqui bem pequenininho né Vamos aqui pro canto Tem que tomar cuidado hein, porque aquele pragão tá jogando Qual? Você lembra do caminhão de leite? Será que ele tá jogando? Não, acho que não É, imagina se tá aquele carro de leite Carro de leite, é bem loucão Nossa mãe Tá, não precisa falar o que eu vou falar também Não, eu não falei o que tu vai falar, eu falei na hora Esse fran tá em... Sétimo lugar no top 10 hein Deu umas bugadas aqui Deu um lag no servidor Também, não tem mais de 40 mil pessoas Olha lá o destruidor Esse aí é... O destruidor Esse aí é mito, cruzado Toma destruidor Ali, comi o carinho Cuidado com a Venezuela Comi o carinho Esse aqui eu como também, ó Mentira Vem, vem, vem Come a Venezuela Sai, sai, vem Come a Venezuela Para que não Quando eu tiver maior que ela, eu posso comer Come o Arthur Não vou, não Ah é, ele tá maior que tu Não sei, nem vi direito Você é louco, carfeira Esse Camila te amo aí Comi sua mãe É, esse aí é meio foda da coisa Mas eu acho que não Não vai contar muita coisa Isso aí, não Ah, galera Amanhã eu vou estar Eu vou estar trazendo um vídeo muito foda Do GTA V, né Que vai ser uma modificação, beleza É de um carro brasileiro Muito pica Nossa, mãe Quanto lag Olha, não Olha o lag, velho Puts, grilo Muito lag Não sei se vai chegar na minha vez Com tanto lag Ah, eu tô indo bem, ó 150 Ah, falando na pontuação O máximo que eu consegui no jogo foi 823 Tipo, eu quase cheguei No top 10 Né Por causa que Se eu não me engano Por causa de chegar no top 10 Tem que ter mais ou menos Uns Mil Na pontuação Véi, me ajuda aqui Me ajuda aqui Me ajuda aqui, cara Ajudo Me ajuda também Ajudo Ajudo os cara, mano Vem, vem na minha Vem na minha, tiozão Isso Vem Tô meio confuso Tu capturou ele Ou ele tem que capturar Filho da mãe Esse rosa Comer os dois Ali, ó Já pegou ele Olha o nome do cara, mano Carinha Coração Carinha Meu Deus Agora O Gamer 2 O Gamer 2 Vai jogar um pouco Beleza Vamos lá Eu não fui muito bom Eu quase nunca joguei esse jogo Boa, eu não me liguei Qual que foi minha Minha Ponto Acho não Ô, Kassama Que lag do top Vai Que lag Deixa eu jogar de novo Ah, isso aí foi É as regra Ah, isso aí foi um lag Eu não consegui Eu consegui 11 pontos Isso foi um lag Tu começa com 10 Tu conseguiu um só Ah, mas tu viu, né Ah, mas é Adeus lag Ah, não, cara É que nem as regras Vamos fazer as regras aí Porra, caralho Tomo Ah, daqui então Ah, para Um lag do Kassama Libera aí Pro mestre Aqui Não, mestre Quem tá no top 10 É que é mestre Aquele Equador Vê lá que é o mestre Tá em primeiro No top 10 Não sei bem se é um V, né Mas É um V, sim Tá, mas eu não sei Se ele quer fazer uma carinha Com aquilo lá É Uma casquinha de sorvete Do Gamer 2 Foi de 11 Mas porque deu um lag Tchau Oh, o WWE O WWE te comeu Aham Pra Nossa, mãe Ih, Kassama Agora vai jogar O Gamer 2 De novo É Agora eu vou conseguir Mais do que 11 É, 12 20 Ó, já consegui mais Já tá bom Já tô indo No caminho De 150 Tem que ser Tem que superar O Hacker Gamer Peraí, olha Pica das galáxias Eita Porra Ih Só 12 Pelo menos conseguiu uma mais do que eu Hoje Que o que é, né O cara é bão É ruim Eu sou bão É ruim O cara tem que ser bão Pra ser ruim Não adianta Um dia Um dia o cara é ruim E depois de um tempo O cara começa a ser bão Essa é a coisa Essa é a genialidade Da coisa Se os caras me capturarem Aqui Eu vou voltar maiorzão Assim Ai, Kassama Ai Bota Bota que esse carudo Vai comer comer Aí Ah Nossa Eu aposto que Tchau, rapaz Se o canal fosse tipo Tivesse no mínimo 100 mil inscritos Não 10 mil inscritos Muita gente Já tá maliciando Essa de comer Capaz que não Rapaz Eu já tô maliciando Aqui Do que eu mesmo Tô falando Imagina os outros Aí Os caras São foda Tá louco Bicho Maliciamos Muito isso Cara Pensa tu falar Ó tu tá com 40 Agora Cara Ah Nossa Mãe Esses lag Vão acabar Me matando Puta Que assim Não deu lag É Isso não foi lag Mas foi Por aí Agora é eu Agora é eu Agora o W.W Mentira W Igual a W W igual W Tchau Boa Isso aí foi bug Nenhum Ponto Eu te subo Feirei Uhul Chora Agora o W.W.Tá bugado Esse servidor Aham O servidor Tá com muito lag Isso aí Os carinhas me capturaram Antes Puro lag Oi Eu tava com o mouse Sai Tony Sai Tonica Eu tava com o mouse Pra baixo E tipo Ele subiu ainda Que bugado Sai coronel Carinha coronel Do exército Claro Carinha Tem que se cuidar Com esse coronel Carinha pica Só não Tá no top 10 Sai Chodaco Se ele quisesse Ele poderia ter Comido Vai Venezuela Sai Boa Carinha comeu doido Uma vez Sim Carinha é top Das galáxias Tá louco Toma uma cachaça Caralho Toma tu Já dá um tapinha Também Que que foi Que que foi Que aqui Ah rapá Estranhando agora Só que falta Sou um parceiro De canal Aí o cara Estranhando Me mandando Fumar cachaça Se tivesse Como né Capaz de te ver É muito bom Nas galáxias Cara é pica Das galáxias Não Sai negada Sai 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 Meu deus Isso Foi Um Isso Foi Um Não Isso Ali eu fiz Isso aqui Com o mouse Puxei Pra cá E fui Pra lá Não Fiz Isso aqui É Mas o cara Deu um lag Antes Não Não Foi lag Ele apertou Espaço Antes Foda-se 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 Agora é eu Rapá Logo aí Então rapá Nossa Já tá valendo Grisão Ah Vai ser eu Vai ser eu Sim Não Mas tô Tô ligado Nem deu tempo Pra eu sentar Aqui Pra jogar Tu já Iniciou A partir Do Cabeça Ah Olha Aqui falando Cabeçando Ui Jesus Sai Romeu Romeu Julieta Cadê Julieta Romeu Oi Isaac Oi Quem Fazer Isso Meu Não Tem Nenhuma Bolinha Aqui Está Tudo Cheio De Carinha Começa As Bolinhas Aqui Tem Ninguém Aqui Né Tem Ninguém Aqui Vou aproveitar Essas bolinhas Eu vi Um formato Ali De umas Bolinhas Que parecia Um pênis As Arras Das Bolinhas Não É sério Parecia Um pênis É Os Caras Que Faz Só Para Maliciar O Jogador O Romeu Já Mandei Tu O Julieta Não Sai Zezel Sai Zezel Pega Cada Nome Aqui Ô Zezel Pega Aquele Vem 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 Ó Tobias Ah Pra Quem Olha Chiquititas Ah Eu queria Pegar O Caca Ah Eu queria Pegar O Caca Tava Ali Eu ia Capturar Ele Ah Tava feia A coisa Que Panoi No Jogo O Meu Record Total Agora 64 O Meu Foi 151 Azar Vai Pra Cacos Olha Eita Bugado Vaza Cacos Muito leve No servidor Ó Não Vou Ter Que Trocar Botar Lá Da China Tem 2 Mil Pessoa Não É Pior Não Quanto Pessoa Daqui Tá Mais De 40 Mil Ah Então Da China É Melhor Isso É Visto Pode Dar Muito Nerd Aí O Car Come Tudo Ali O Goku Goku Mas Ali Ali Goku Não Falei Ele É Personagem Que Desenha O Goku Filho Da Mãe Eu Fui Direto Né O Goku Não Sei Dragon Ball Acho Que Será Eu Acho Pris Andar Peste Aí Pia Rapaz Cara Tem Que Ficar Doente Vem Vai É Bom Cara Ficar Doente Não É Bom Né Mas Todo Mundo Fica Só Um Poquinho Vai Pra lá Cachaça Não Tem Ninguém Com Nome Cachaça Eu Sei Que Não Mas Tu Entendeu O que Eu Quis Dizer Não Sei Só Um Poquinho Não Sabe Como É Que Tu Não Sabe Vou Comer O Sir Vem Sir Vem Sir 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 Quando Eu Tava Jogando Sozinho Agário Ontem Caraca Por que Tu Não Pegou Os Carinha Velho Tu Podia Comer Eles Mano Meu Deus Ai Caceta Boi Tu Ia Ficar Uma Balona Que Puta Que Pariu É Que Os Carinha Tava Vindo Eu Não Vi Direito Essas Bagácias Vou Comer O Doido Kong Não Tu Não Pode Comer É É É Do Mesmo Tamanho Sai Origin 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 Ah Tu Passou Do Teu Score Agora É 65 Passei Me ajuda Meu amigo W Ajuda Amigo Origin De novo Cara Tentar Um Pouquinho Mais Perto No Jogo Pelo Menos Morri Sai Ajuda Eu Sei Que Tu Ajuda As Pessoas Mas Não É Pra Me Ajuda Não Quero Tu Ajuda Venezuela Tem O Pai E O Filho Ali Grisa Só Que Os Dois Teve O Mesmo Nome Né Isso Que É Meio Bugada As Carinha É Bugada Né Os Carinhas Se Botaram Nome Não É Bugada É Que Eu Acho Que É Eles Se Separaram Tipo Na Que O Cara Tá Ligado É Se Dividir Né Foi Isso Que Tu Quer dizer É Isso Agora Eu Passei Mesmo Mais do que Um Meu Record Ô Dilma Vai 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 Come a Dilma Vai Essa Vagabunda Como é Que Tu Quer Que Eu Como A Dilma Homem Mas Tu É Eu Sou Pica Das Galáquias Mas Não Consigo Comer A Dilma Muito Feia Muito Feia Putz Isso Caçamba Isso Eu Dei Pra Ela Tu Deu Pra Ela Tu Deu Na Real Vem Cá Fuck Ah Tá No Mão Tá Loucão Só Pra Ferrar Com Cara Tava Ficando Bem Grandão W Let's Go Não Let's Go Pode Sair Daqui Eu Não Quero Let's Go Pega Um Desse Cabeta Cabeta Cabeça Argentina Sai Argentina Equador Sai O Equador Vai nele Vai nele DG Vem cá Toma Toma Venezuela Não Vai 123 Epi Face Epic Face Ali Tava Epi Mesmo Bosta Não Só Mudo C C C Dilia Vem Chile Vem Chile Vem tu Também Bolinha O cabrinha Tá Dividido Cia Sim Vem Cia Vem Cia Vem Vem companhia Vem na minha Vem Bom dia Cia Vem tu Também Bom dia Companhia No SBT Vou pegar o BR Não Não vou pegar o BR Não Eu tô bem Pega o Quer Opa O Lé Não Não é o Lé Ele só não tem com o meu Por causa que quando Ele se dividiu Era o mesmo tamanho Errou Na real Acertei Tô falando carinha Lá Rapaz Sai a tomar Por culo Esse cara Não é brasileiro Ah Tomar por culo Pra quem Me comer Rapaz Se fudeu Se fudeu Errei Vino Bom galera Então eu acho que A gente vai ficando por aqui Beleza Se gostou do vídeo Dá um like Se inscreve no canal Se quer ter mais informações Sobre A gente aqui Sobre o Hacker Gamer E o Gamer 2 Beleza E sobre jogos Adiciona esse vídeo Aos favoritos E se você é foda mesmo Cara Compartilhe Esse vídeo Com até 5 amigos seus Valeu E falou Tchau